Então, outra vez muito boa tarde a todos, vamos dar início a nossa reunião, não sei se alguém tem alguma coisa a dizer antes da ordem do dia, o Sr. António Castro, o Filipe Menezes, o António Castro tem aqui umas coisas para dizer, os senhores, António Castro. Boa tarde. Boa tarde. Meus cumprimentos ao Sr. Presidente, extensivos a todos os colegas de variação, a Sra. Chefe de Gabinete, ou a Sra. Doutor Dinharte, ou o meu amigo, o meu Miguel, que eu não o vi há uma série de meses, está mais gordo, está bonito, está homem lindo, apetecível à população. Então, Sr. Presidente, tenho aqui duas ou duas questões que poderão se transformar em 13 ou 14 pontos, mas que são importantes. Eu sei como tem-me vindo a pedir, não há mais nada que o Sr. não faça na rua do que me encontrar e pedir para lhe ajudar, e então, eu sou um sorriso de satisfação, ou de... Então, Sr. Presidente, sempre que eu estou, a minha esposa incomoda-me, é para lhe ajudar, para lhe ajudar, e então, vem aqui umas questões que é para lhe ajudar. Presidente, é lixo, não estou com futebol. O que eu vou vos dizer, penso que já era um novidade para o Pedro, tenho a impressão que naquela bela foto, uma das coisas que a gente estava a comentar a isso, eram situações para respeitar uma resolução em prol do Porto Santo, aquela passadeira que está entre o Pestana e as outras casas ao lado, está correto, está espetacular, só que a sinalização ou de indicação da mesma passadeira está a um metro e meio da passadeira. Portanto, isto para quem faz sentido vilha, calheta, como calheta vilha. Ora bem, depois, eu não sei o que é que se passa para lhe que eu não sou técnico nessa matéria, se é pintar, mas é de outra forma, é em abstrato, aquele tipo de pinturas não é comigo. Só se consegue notar, só se consegue notar a lomba, quem já está em cima? Eu não, nem você, nem nós estamos aqui, mas aquilo no verão vai trazer muitos problemas. Vê como é que se consegue dar a volta. Puxando a indicação da lomba um pouco mais distante, para eles começarem a travar, não é a um metro e meio da lomba, tem que ser mais distante. Era o Presidente ver essa situação, se não se importasse. Depois, já que estamos ali naquela zona, na parte de trás, na rua João Teodoro Coelho, que é nas casas que eu estou-me a referir, no sentido de vilha, vilha, calheta, no sentido contrário da lomba, onde o clube do Porto Santense faz confinação com essas casas, foram lá, deitaram lixos, e aquilo está cheio de retasanas com matos. Havia alguma possibilidade de... Eu onde vive um engenheiro que tem uma deficiência motora, logo à saída do campo do Porto Santense, ali, ali mesmo à direita, e havia ali retasanas de toda forma em fatio, portanto, se houvesse possibilidade de mandar colocar lá veneno, apá, seria bom, e ver também o que é que se passa com os lixos que estão lá a despejar. Já que estamos aqui em número de pedidos, que é aquilo que o senhor me costuma fazer, que é para lhe ajudar, ali, ao lado do tribunal, há uma árvore que deve esteja a uns 70 metros, cuja árvore se titula o Deucário, se não me engano. Isso é uma árvore que pesa várias toneladas, e quando está um pedacinho de vento é que se nota. Há alguma possibilidade de mandar cortar aquela árvore? Sim ou não? Não sei. Isso fica na sua competência, o senhor saberá. Agora, que aquele que está com perigo de iminência, está. Agora, porque estamos a falar de muitas toneladas, estamos a falar quando dá vento, os galhos são muito grandes, quem está ali vê aquela auricária imbalançada, e poderá ter problemas. Mas, Presidente, você e a sua equipa, a que saberão, deverão fazer. Eu gostaria que, Senhora, Senhora Doutora, que isto ficasse em ata, também estudar, e o seu sorriso, também, porque eu vim aqui com uma predisposição para esta reunião, mas o seu sorriso faz-nos alegrarem de maneira que eu me dei por completo tudo isto que eu tenho para transmitir. Hoje, terceiramente, a Big Boy, que eu falei em tempos, Pedro, aqueles estacionamentos para os deficientes, pá, vê se te recordas e pedes alguém falar, novamente, marcar no chão os estacionamentos. Lembras-te? Pedro? Hã? Estou a ver. O que eu estou a dizer é que, eu estou a dizer, mas tem lá a placa e tudo? Quase, quase. Ali é o Pedro e a Ribeira, é o lado da Big Boy, não é? Sim. Sim, está lá, está lá a placa de deficientes e tal, lá, agora. Então, logo, possas depois ver isso. Sim, não, mas esse está lá, só sem a cara a placa, mas sem a cara, foi há muito pouco tempo. Mas depois vê isso, vê isso com calma, para não estar aqui. Ok, mas está lá, agora. Outra coisa, eu queria também aqui levar o trabalho da Câmara pelo asfaltamento de algumas acessibilidades que, neste preciso momento, estão a ser concretizadas. Umas já estão, outras não estão. Mas continuam a dizer, e eu acho que, Pedro, fica dias, na história da Câmara, se conseguissem juridicamente, não sei como enquadrar, que isso já seria o vosso departamento jurídico, a abertura de um concurso para fiscares, porque, repara, eles fizeram o que quiseram. Eles fizeram o que quiseram. Temos aqui mesmo a subida. Não, eu digo, Pedro, depois vês o que é que interessa, pegar nisto, se interessa e ver o que é que é necessário ou não, e depois farás o que, por bem, entenderes. Eu te apresento, estou a falar com o Pedro, como o Pedro responsável pelas obras, e nesse sentido, portanto, asfaltaram um pedacinho, asfaltaram a rua quase toda de cima a baixo, até ali a rua do doutor José Silveira, até lá em cima também, só que cá em baixo, juntamente ao passeio das loucas, ficou um pedacinho. A pergunta que eu faço é, aquele é a estratégia da Câmara que é para não asfaltar, ou é eles que vão asfaltar? Pronto, isso é uma questão. Depois, ao longo destas estadas, há aquelas tampas, todos e não sei o que, não sei o que mais, eles passaram com o asfalto, por cima daquilo, nem tiveram um brilhado sequer de arredondar. Não, vão ser levantados. Pronto, eu, de qualquer maneira, é meu dever, e isto, como o Sr. Presidente da Câmara tem-me dito, ajuda-me, trabalha-me, eu preciso de ti, traz-me votos, é isso que estou a fazer. Votos para quem? Ali, junto à escola do Farroba, e como se está a falar em lombas, há alguma possibilidade de não ter ali uma lomba? Aqui não está, mas aqui agora ali um grupo, não é, está aqui o outro. Tem um passeio, tem um passeio, tem um passeio, tem a passadeira. Se não fosse possibilidade ali, Pedro, porque mais abaixo há casados, e era uma forma já de... A estrada é regional. Mas podemos fazer o que... Mas era ver isso, Pedro, falares com o Pedro. Sim, sim, podemos enviar à direção regional da escola. Já que está a falar, Pedro, naquela situação da lomba lá em cima, acima da Gazela, para trapar a massa aquelas... Já está, já está por isto. Pronto. Depois, temos aqui a outra situação, já que estamos a falar em ruas, e gostaria, mas eu vou mandar depois, eu vou fazer essa proposta por escrito. Ali na Rua das Palmeiras, que é na Cicu das Lombas, que é pelo Agostinho do Pilhano, ou Agostinho do Pedro Botas, estás a ver, por lá fora, a rua é Palmeiras, portanto, o nome da rua é Rua das Palmeiras. Ah, mas eu vou fazer isto com a proposta. Há a pessoa poderá de passar aquilo para a Gélia, que já me farei a Júnior? Não. Hã? Não, não. Porquê? Não? Ah, porque não... Não, tem-se uma rua de teu nome, vai-se por uma rua de teu nome, não? Mas Palmeiras, então, olha, então eu vou, quando eu me farei, você vai fazer a rua de quatro, a areia do Porto Santo. Não, mas é para isso, desculpação, para isso, temos que fazer a Comissão, a Comissão que está para a União, e depois a seguir fazer essa proposta, mas faz o Poder, que depois a seguir vamos dirigir isso ao... Senhor Presidente, ou se o senhor manda estar ao seu lado, então, aqui no Porto Santo, aparece... Não tem melhor chegar nenhum a ver a Rua dos Cedes, a Rua das Palmeiras, a Rua da Tâmara, a Rua disto, a Rua... Se a gente pudesse pegar nisso e passar para o nome de pessoas que, de facto, deram alguma coisa de si antes de nós, que nós praticamente não éramos ainda que... Eu acho que até trazia mais... Hã? Que essa pessoa? Ah pá, é um senhor que vivia ali. Morava lá. Qual o nome, Jantão? Desculpa. Jair Alexandre Faria Júnior. E este está à Rua das Palmeiras. Conta mais, Sr. Presidente, antes de eu sair, eu vou-lhe fazer um pedido aqui. Alexandre? Jair Alexandre Faria Júnior. Faria Júnior. Veja, Sr. Presidente... O que é que está a Rua das Palmeiras, senhor? Isto tem a ver com aquela família ali do Menezes, do Menezes, mas não do colega. É pá, do Menezes. Ah, foi do Menezes, não? Sim. Avô, o Atrizavô. Tá bom, tá. Cosme. Mas vem uma coisa. O que é que o que diz do Menezes? O que é que... Uma história... Ah, mas temos que ver na história. Temos que ir ali. Temos que ir ao património da Câmara, que há ali um cultural, há ali uma série de coisas e vamos lá ver isso. O pai não sei o que fez. Isto agora é convosco. Sr. Presidente, mas não, só isso. Sabe por mudar uma série de ruas? Está aí, há a Rua da Areia, a Rua das Gijas, a Rua dos Cedros. Pronto, isso até é bom é para si. Eu sei que o senhor não gosta muito disto, que eu ser líder espiritual nem lhe outras decisão para o efeito. Mas, de qualquer maneira, eu quero lhe ajudar, como o senhor me pediu. Eu quero lhe ajudar. Ponto, senhor. E eu termino o meu mandato o ajudando. Se alguém quer ajudar em Porto Santo, mais uma vez, foi o senhor. E eu quero ajudá-lo. Eu quero morrer com Jesus Cristo na cruz. Ajudando o Presidente da Câmara. Portanto, mas eu vou fazer esta proposta do avô do Lino e já para não pedir aquela estrada para asfaltar. Está bem, mas não fica aí, sim. Não custa nada. E eles chegaremos à comissão. Está bem, não custa nada. Não é uma moeda boa, José Ferreira, nós conselhos. Também, também, porra. Não tem problema nenhum. Ou se não tem... Não tem problema. O senhor peste. Não tem problema nenhum. O senhor peste. O senhor que diga que eu proponho. Não tem problema nenhum. E quando for para a estrada do Agostinho, do Agostinho das Cervejas, e aqueles que estão aí há anos, não tem problema. Mas se tu espera um ar de Porto Santo para apoiar na Assembleia para provar-nos, é para um anhão. Faz isso tudo. Depois, já que se está em estradas, Pedro... Ah, liga isso, pá. Liga onde estou a ouvir. Depois tem os arranjos da professora Maria Soares, que já tinha falado de uma vez. Há aquelas coisinhas que depois disseste que ia ajudar um toque. Também já que... Desculpe-me estar a falar nas estradas, como estamos nesta asáfama de apoiar. Depois tem o acesso à Tia Maria. Como é que estamos com aquele acesso, Pedro? As chapas vão continuar, aquela vergonha, as obras quando é que vão avançar, como é que é? António, isto é... tem mais perguntas? Tenho, tenho. Ok, faz as perguntas por já. Ah, está bem, está bem, está bem. O acesso à Tia Maria. Já agora estamos a falar no acesso à Tia Maria. Ali por trás da escola primária, onde foi o diretor o seu chefe de gabinete, aqueles jardins estão degradados. A proposta é que nós... Podem perder as minhas respostas, os jardins da escola... Não, não, por trás da escola não acesse à retonda da senhora Presidente da Assembleia Municipal. Estão degradados os sujos. De baixo, do campo de baixo, ninguém, mas ninguém... Eu penso que aquilo não é da Câmara, mas é da Câmara. Aqueles jardins estão um pedaço abandonados. E era haver. Mas, por exemplo, quando tiver tempo, em vez de passar só para o lado da praia, também dê um... Vá-se habituando ao campo de golfe. Já está, já estive aí. Está a ver quais são os jardins? Aquilo que está... Já está, já está, já está, Pedro. Pronto. E aquele ali é arranjadinho. Juntamente, a retonda já está arranjada. Aquele ali é arranjadinho, também ficava bom. Não sei se concordam ou não. Isto são pequenas coisas que talvez serão grandes para o Porto Santo. Os jardins do tanque, nós já sabemos também como é que estão. São Pedro. Não é da Câmara. Não é da Câmara. Não. É da Câmara, sim. É da Câmara. Não é da Câmara. Ah, depois vocês veem que o Maquete, quem é? Aqui está, foi da Sociedade de Desenvolvimento. Subdiscra do Governo. E aqui, aquelas estradas, foram entregues e está a responsabilidade do Governo. Nós, em colaboração com a sociedade, várias vezes ao limpar, que somos nós, porque não é limpar, não é limpar. Então, não fica a sociedade a chegar a limpar isso, não é só andar a cobrar dinheiro. Acho que aos, 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 aos limos. Mas quem tem feito a limpeza são os que precisam. Ah, pô, já sabia isso. Se fosse a Câmara, eles estavam... Os jardins do tanque continuam àquele... Há dias o Sr. Presidente esteve lá a ver aquela piscina, não é? Naqueles jardins do tanque. E agora vem o verão, leva ali churrascadas e aquelas coisas todas, essa malta. Que lhe dá para ali uns tubos que estão a remar, que estão... Não tem tubos. Hã? Não tem tubos nenhum. O Sr. Presidente esteve lá junto às casas de banhar, temos a ver o que que era. Exato. Tu também estiveste, se não me engano. Sim. Está bem? Pronto, era dar um jeito tranquilo. Depois, temos aqui uma outra situação que era bom, que não acontecesse. Eu sei que a Câmara fez todos os possíveis para que não estivesse, não caísse num problema menos bom ou por um agravo, foi agora com aquela situação das gavetas do cemitério e que começaram a tirar os ordenamentos e não sei o quê. Sei que a Câmara colocou isso em edital, fez na página, só que temos de tomar em conta que é que há muita gente que não vai, nem lê os editais da Câmara. Mas só vem dizer mal, não é? Espera, calma. Deixa falar com o Sr. Presidente. Estou lhe a ajudar ou não lhe estou a ajudar? Não é se com o Sr. Presidente. Caramba. As pessoas não têm tempo para ler o edital, muito menos para ir à página do Facebook, porque a parte delas já sabe, e eu falei já há dias com o Pedro sobre essa situação e era bom que se tomasse cuidado, que era não chegar as pessoas a casa e terem a abelhar da casa à porta os ordenamentos dos seus antequereres. Era haver essa situação. Não sei se não ficarmos antes do tempo, se vão abrir a cova ou se vão abrir a gaveta a gaveta dessa pessoa, comunicar à família para eu escrever um telefone, e isso era bom. Isto é para a gente não perder votos, Sr. Presidente. A gente não, Sr. Presidente. E agora, por último, eu tenho aqui as festas de São João, mas depois falarei com o tempo, mas por último eu queria que a senhora doutora, a jurista da Câmara, me informasse ou nos informasse para quando está a audiência e julgamento do caso de Palmeira, que era para dia 28 deste mês, para que dia que ficou. Se foi a signa-dia ou se já tem data marcada, sabendo que eu não fui chá-lo. A todos, Sr. Presidente, desculpe. Claro, tenho aqui muitas situações, muitas perguntas, que sabes que não é da nossa competência. Como se com o bolo, a capacidade é de competência do governo de segurança, do vice-presidente. Doutor Rebeiro, eu não admito que você fala assim, do senhor Rebeiro, sim. Vai, 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 vai. Presidente, ele está aí. Agora, vamos falar basicamente com o pensamento do governo, do tribunal, o que é que é bom é que vamos ver. Vamos ver as pesquisas. As pesquisas que estão, estão lá, que estão à Österreich dos relacionamentos para os diantes. a associação do leino da carreira de estrada do leino que foi proposto o cemitério também as limpezas mas isso o Pedro já sabe já tive a tratada é só para não esquecer é a fiscalização das estradas do asfaltamento é só o senhor mandar alguém em relação à fiscalização das estradas não temos ninguém especialista no assunto como é lógico nem temos nenhum laboratório que isso é do conhecimento geral não temos aqui nenhum laboratório no Porto Santo para ver se o asfalto está ou não em condições agora o mínimo que conseguimos fiscalizar assim à vista que está a ser feito e o Jorge Silva tem acompanhado tem acompanhado essa situação ele também esteve ligado muitos anos às obras e pronto em princípio parece que as coisas estão a ficar estão a ficar bem na questão das costuras na questão também não há assim muitos buracos portanto os finos estão a ser lá colocados lá com o rodo e como durante muitos anos isso não foi feito eu penso que o trabalho para já para aquilo que estamos a ver está a ficar bom em relação às estradas não ficar com alguns espaços para asfaltar há duas situações aqui que é preciso ter em conta primeira o que está bom não fazemos é mais aqueles metros que estamos a aproveitar para fazer outras que estão em pior estado e há estradas que estamos a fazer que não damos continuidade porque está exatamente derrames foram feitos pela RIM em algumas situações que são poucas da empresa da cidade que a empresa da cidade tem o cuidado de fazer uma ronda e praticamente resolver todas as suas situações o que não foi o caso da RIM e como foi falado várias vezes aqui na reunião de câmara como na reunião da assembleia o que nos foi dito e exigido é que não fôssemos tratar das intervenções da RIM é isso que nós estamos a fazer estamos a tratar das estradas que estão degradadas pela erosão e pelo desgaste e não estamos a tratar exatamente das intervenções da RIM esse é um assunto que já foi debatido já foi em várias reuniões e essa situação é o que estamos a fazer em relação ao Hotel Pestana por acaso ainda hoje ainda hoje estivemos a conversar com a advocada que a ideia é dar já continuidade do projeto que já estava em mãos sabemos que ano passado devido à pandemia a situação parou neste momento estão estão a pedir e querem que seja tratado o mais rápido possível este processo em relação ao Jardim do Tanque aquela situação já vimos e é uma situação que não é fácil de resolver não é de agora e quem conhece aquela zona sabe o que é que se passa desde que a barragem tenha água há infiltrações não é questão de ramos de tubos nem nada disso parece que é um rame exatamente o feito do alicerce para o muro e é lógico que ao abrir aquela era para o muro essa situação a água surge e parece que é um rame que ali está ou da estrada ou atrás do muro mas não é já ficou acertado com o encarregado do parque que é para fazer ali uma caleira a ver se minimiza porque resolve e não resolve porque toda aquela zona fica alagada e também existe ali uma nora como toda a gente sabe onde é aquela lagoa que ou está cheia que tem ligação à língua de vaca ou está cheia também deixa toda aquela zona alagada em relação às gavetas do cemitério falamos aqui há dias é verdade tentamos tentamos fazer tudo pelo melhor fizemos o edital vimos as pessoas que em princípio serão 18 vimos as gavetas que eram estava acertado que era para fazer o telefonema às pessoas infelizmente houve aqui algo que falhou porque foi foi dito para retirarem o que existe lá nas tampas das gavetas mas não foi dito para entregar a ninguém essa situação de ser entregue havia outro passo a dar que é exatamente esse tal do telefonema pronto houve alguém que achou por bem mas não fiz por mal de certeza não acredito que a pessoa tenha feito isso por mal simplesmente deu um passo à frente sem ninguém lhes ter dito nada já conversamos com a pessoa vamos lá ver se isso nunca mais acontece porque se acontecer depois do aviso aí a coisa já será um pouco diferente vamos falar que as famílias a quem isso aconteceu não devia ter acontecido dessa forma pronto infelizmente aconteceu mas aqui uma coisa Pedro aquele acesso de lá de baixo dos pestanas que acabamos agora de focar as pessoas podem passar pela praia podem ir para baixo e subir e vir não é? neste momento eu gostei aqui fechado tem aquele fechado tem aquela fechada mas no projeto como é do conhecimento geral existe aquele acesso que será público um acesso penal que será público até à praia e os carros de emergência terão acesso também pelo próprio arruamento do empreendimento que lá será feito já devemos ir em diante essa situação já estava prevista e terá que ser e terá que ser e terá que ser e será mantida uma loja mas vai enquanto a obra não começa vai manter aquele aberto agora para a população não não mas aquele não é duas pestanas como é que não mantém aquele aberto não é aquele uma estrada pública uma estrada pública não é um passeio público sim sim não é passeio desculpe uma entrada não é só isso que eu estou a não estou aqui não estou a dizer nada só estou a perguntar que as pessoas depois vão já estão a questionar mas isso pôs Pedro tu e o seu presidente lá farão o que provarem e acharem não a gente estava a fazer nada nós vamos fazer aquilo que todos nós aprovamos que há aquele empreendimento que já tem o acesso lá previsto obrigatoriamente tem que lá estar sim mas repare enquanto tem que começar eles têm que arreglar a alternativa para quem querer ir à praia não é quem querer ir à praia mas o problema é que as pessoas julgam que aquilo é acesso de carro não é acesso de carro não é de carro o problema é para um negócio deles o problema das pessoas que muitas vezes reclamam é que entendem que têm que ter acesso de carro nunca houve ali acesso de carro e portanto também não está previsto acesso de carro todos nós sabemos e todos nós aprovamos isso não é novidade para ninguém está bem sim senhor é só isso quietinho para já tudo feliz mesmo alguma coisa que eu sou de liga boa tarde a todos senhor presidente obrigado por me dar necessária permissão para entrever não sei se há munícipes pelo que percebi não há munícipes hoje muito bem aproveito para cumprimentar o senhor Silveira e no seguimento das questões colocadas pelo meu colega eu gostaria de saber que eu já vi viaturas com o logótipo ou melhor com o brasão da câmara a circular novas eu gostaria de saber quantas viaturas é que o senhor presidente adquiriu e os respectivos custos bem como também as finalidades das mesmas está a primeira questão a segunda questão é tem que ver com as festas nomeadamente as festas populares sabendo de antemão que as restrições têm sido levantadas paulatinamente por parte das entidades governamentais com competência na matéria nomeadamente por parte do governo regional e da autoridade responsável saber como é que vai ser celebrado o nosso padroeiro as festas alesivas ao nosso padroeiro ao nosso santo e realmente já tem a confirmação de que é que virá a representação do governo regional da Madeira uma vez que vem sempre alguém parte do governo participar na sessão selena saber de antemão quem é que vem participar se é que vem alguém depois dizer eu vi que houve uma discussão entre nomeadamente o Jean António que eu não vejo penso que se ausentou da reunião e o chefe de gabinete relativamente à situação da possibilidade ou não de realizar a reunião pessoalmente dizer que pese embora o facto de existirem restrições que vão se arrastar até ao final do ano eu estou disponível como sempre estive para comparecer pessoalmente desde que não tenha nenhum problema de saúde associado como é óbvio ou não esteja impedido profissionalmente de outra forma eu estou à vontade e que aqui isso fique bem bem lavrado em ata que estou disponível não faço questão de fazê-la remotamente é mais mais confortável é um forte mas digo-vos como vocês já imaginavam de firtar pessoalmente por razões óbvias somos autárquicas e temos de estar preparados para ouvir também os munícipes em particular nestas reuniões têm um cariz são públicas não é? têm essa situação depois também perguntar eu não tenho reparado confesso não sei se têm sido publicitadas as reuniões públicas os vídeos pelo menos eu não tenho visto as anteriores e saber onde é que está porque antes o chefe ele também tem várias coisas e quando eu teço comentários elogiosos é verdade ele tem sempre o cuidado de mandar e com a permissão de ser presente ou não só mas eu por acaso não tenho tido acesso também se calhar não não vi ou não recebi gostaria de ter acesso às anteriores reuniões de câmara porque pretendo ficar com elas guardadas para uma recordação mais tarde e não só e também para efetivamente partilhar porque há sempre quando for necessário e se for necessário para mostrar que realmente nós estamos a trabalhar não estamos zombis nem longe nem perto em relação à situação do fornezim alegado pelo senhor deputado do PS discordo discordo e não há fornezim as pessoas quando leem as palavras têm que saber o que é que estão a dizer se leem as palavras só por ler é uma coisa se leem e não sabem o significado das mesmas ainda pior a emenda que o sonido reparem não há nada na vida para melhor que não custe não tenha um custo associado isso é verdade que está causado fornezim também não deixa de ser verdade que é para melhorar as condições as estabilidades das estradas e nomeadamente dos nossos acessos portanto da mesma forma que há situações que ninguém compreende e também não compreendo com que base é que se faz uma afirmação destas ainda por cima se representando o povo do Porto Santo num parlamento e as coisas são o que são e sendo candidato a uma autarquia é preciso a gente saber o peso das palavras e não ler não se limitar a ler as palavras só porque alguém diz para lê-las efetivamente há fornezim mas também estamos a ver as estradas melhoradas eu só gostaria de saber depois é se um presidente diz que anunciou um novo concurso ou está na iminência de ser um novo concurso eu não querendo ser parcial mas há estradas aqui próximo das nossas habitações que estão completamente uma situação lastimável ainda agora há relativamente pouco tempo como sabe a estrada do Pico é só buracos e mais buracos devido aos rebentamentos das águas eu sei que o senhor presidente tem feito excelente trabalho nessas e outras matérias mas é um facto que é preciso também alargar um bocado mais o âmbito da aplicação e se possível contemplar essa estrada e já agora propor que é possível e isso está na alçada de competências do município de atribuições que é fazer uma via de sentido único circular ou seja vamos lá ver se eu me consigo explicar tem a estrada das almas que foi alcatruada no nosso mandato no mandato que teve à frente dos destinos mas seria bom repensar esta estrada porque há muitos veículos mal estacionados nas curvas junto das casas e muitas vezes há pregui-eminente de acidentes seria bom fazer num sentido ascendente subir e descer junto ao pavilhão do Sporting ou pelo lado do coisa seria muito bom pensar nisso e alcatruar aquele pedaço de terra que dá acesso ao pavilhão porque está dotado de infraestruturas se não tiver também saneamento básico e a face e seria bom repensar isso porque seria uma forma de descongestionar o trânsito evitando também acidentes ter acontecido com alguma frequência nessa estrada de acesso ao pico é uma questão que eu deixo uma proposta que eu deixo em cima da mesma uma vez que estão a alcatruar as estradas então depois irão sinalizá-las tanto no pavimento como depois com sinais verticais e eu aqui tudo plenamente de acordo com o que o Jean António disse há pouco no que diz respeito a rotundas e em particular na estrada regional porque é uma estrada em que a pessoa começa a meter o acelerador no fundo e chega ali depara-se com aquela passadeira não há nada que indique nem aos habitantes aos residentes de locais nem ao tampouco a quem nos visita nem sinais luminosos que são aqueles aqueles refletores que se colocam nas passadeiras nem tampouco sinais luminosos havia haver pelo menos ali junto às escolas junto ao infantário junto à escola preparatória secundária do Dr. Francisco Freitas Branco em vez de estar lá um polícia permanentemente se houvesse como há em tantas escolas pelo país inteiro e no mundo inteiro sinais luminosos de abrandamento de redução de velocidade e por conseguinte de paragem obrigatória com vermelho luminoso e verde abrir seria muito melhor do que estar ali em polícia permanentemente e além disso quando não há polícia aí é que o perigo anda a rondar o Sr. Presidente da NMEA são estradas regionais o Sr. Presidente não deixa de ser o mais alto representante da proteção civil no Porto Santo e nessa matéria cuidado porque proteção a sinalização de trânsito como sabe V. Exª não pode alugar desconhecimento na circunscrição administrativa do Conselho há uma situação também que me preocupa bastante e que tem que ver com a agora com a questão de saber quando é que o Sr. Presidente do Governo irá ajudar esta Câmara este município e estou a falar sério mas por dentro estou-me a rir mas não dá vontade para rir porque o Sr. Presidente do Governo se bem me lembro estamos no final do mandato e também à altura para fazermos balanços acho eu que em qualquer casa devemos fazer balanços gostaria que o Sr. Presidente me dissesse de vavós hoje que ainda não é uma reunião pública mas quando é que o Sr. Presidente do Governo celebrou um protocolo com V. Exª conforme tinha sido prometido e aliás fui badalado isso ecoou além mundo e aliás está bem invertido preto no branco no manifesto do PSD e eu não estou aqui a querer ainda massacrar mais porque o Sr. Presidente também com certeza terá as suas mágoas e terá as suas razões para estar descontente conforme a como o trataram mas era de limitar a justiça que fizesse esse balanço e corrijamos-te bem enganado tirando aquela estrada das areias que fomos nós que conseguimos elegê-la em termos de fundos e que muito bem nós no atual mandato com o Sr. Presidente à frente dos destinos do Porto Santo do município disse que seria de todo conveniente passar para a alçada do Governo tudo bem aí é uma das situações que o Governo chegou à frente e eu gostaria que o Sr. Presidente tivesse de viva voz hoje sem problema nenhum e sem rodais o Sr. Presidente do Governo ajudou-me nisto e nisto isso é fundamental e quem diz a verdade não merece castigo acho que portanto é isso que eu pretendia porque a gente também tem que o Sr. Presidente diz que vai deixar a política isso é uma questão que só se lhe diz respeito mas era bom que deixasse isso aqui nos anais nas atas do município em que medida é que fui ajudado pelo atual Presidente ou então os Srs. Secretários que todas as semanas acho que vem o Secretário já para estarem reuniões com o futuro candidato e potencial Presidente da Câmara que não é de estranhar atendendo situação mas o Sr. Presidente nunca teve esses Secretários todos a fazer o balhinho da Madeira e a virem aqui com tanta frequência era nesse sentido que eu gostaria de saber realmente e as pessoas indagam-se as pessoas indagam-se porque quando se brinca com coisas sérias às vezes não tem razão mas aqui as pessoas indagam-se como é que em tão pouco tempo vem tantos secretários ao Porto Santo para reunir com um candidato a Presidente da Câmara é que nem é o Presidente pronto isso é uma questão que eu gostaria que o Sr. Presidente me respondisse e por fim por fim dizer perguntar à Vereadora Sofia perante a reabertura das fronteiras e com a vinda da Vereadora Sofia como quem diz o Sr. Presidente também é entendido da matéria com a reabertura do como vimos anunciado e aliás já chegaram aviões a Portugal orientes do Reino Unido e de outras partes do mundo o que é que está feito a nível de planeamento não é o planeamento do Governo Regional da Madeira planeamento autárquico para promover a nossa marca do Porto Santo temos uma marca que se goste ou não se goste e aliás a Sofia está-me também por dentro destas questões o que é que se está a fazer para digamos recebê-los encaminhá-los orientá-los enfim coordenar a situação com o comércio local de forma a que o comércio local também saia beneficiado e no fundo o roteiro os roteiros que foram criados cheque foram criados que tipo de roteiros é que estão a ser pensados do ponto de vista turístico para dinamizar e potenciar o nosso comércio local para já era isso que eu gostaria de ver respondido e obrigado eu vou responder aqui obrigado senhor doutor Filipe Menezes pelas suas perguntas temos aqui algumas coisas que o vereador Pedro vai responder outras que a Sofia vai responder aqui calha-me esta pergunta que fez quando é que o governo vai ajudar o Porto Santo como é de vosso conhecimento o ano passado no dia do conselho foi foi portanto foi dado público da lista ou do manifesto que fizemos para o governo com uma série de medidas e de obras para o Porto Santo no valor de 2 milhões e meio de euros fracasso eu penso que o Filipe Teixe mandamos-lhe uma cópia claro que estamos à espera da resposta para essas obras e acreditamos que o governo não é que vai fazer todas mas que vai assumir parte dessas obras entre elas eram as estradas que agora estávamos a fazer mas há outras coisas que pode-se fazer também tenho que lhe dizer que houve uma série de medidas que o governo tomou entre elas naquele subsídio ao transporte marítimo para os maderenses para a população maderense vir cá de férias que foi também muito importante e houve muita gente que teve oportunidade de vir cá a um preço mais reduzido que foi muito importante também no setor do turismo da parte do seu secretário tem havido um trabalho muito sério muito forte na promoção do Porto Santo juntamente com a sociedade com a APM e pronto dentro deste espírito temos tido a colaboração ou calhar também não era aquilo que a gente desejaria mas também entendemos que dentro do possível foi a gente se pôde fazer vou passar a palavra ao velho do Pedro bom em relação às viaturas novas são duas as viaturas que adquirimos cerca de 30 milheiros cada uma portanto estamos a falar a 60 milheiros as duas como também é do vosso conhecimento o que nós pretendíamos não sei se vamos chegar a tempo devido ao concurso isto demora era comprar duas viaturas elétricas duas carrinhas elétricas uma de 5 lugares e uma de 9 lugares e também comprar um carro grua mas com aquela portanto aquele carro que eu comendo aqui é por causa de cortar palmeiras também da questão da iluminação porque infelizmente há aqui um como toda a gente é do conhecimento um privado mas nem sempre conseguimos ter na altura que pretendemos e por vezes tivemos que aguardar algumas semanas para conseguir essa viatura para o serviço portanto julgo que é uma mais-valia para o município agora como eu digo os concursos são demorados e não sei se vamos chegar a tempo ainda durante este mandato de conseguir essas aquisições estas viaturas como sabem levou-se o tempo pensei que o Covid atrasou tudo e não só para a nossa câmara mas para todas e portanto é por isso que chegaram só agora outra questão das estradas o segundo concurso já está praticamente já está praticamente despachado mas entretanto até que o doutor Dinarte pode dizer exatamente em que ponto é que está mas eu julgo que só falta entregar o plano de segurança e de saúde se neste o erro ou se entregaram já nestes dias portanto já entregaram o plano de segurança e de saúde Dinarte? ainda não pronto mas isso que falta neste momento isso que falta pronto desde o segundo concurso é lógico que neste neste mandato e agora estamos a fazer cerca de 48 intervenções em estradas podem dizer mas falta mais 50 falta mais 100 é verdade falta sim senhor só que infelizmente não conseguimos ir mais além já para os projetos que nós tínhamos e os valores que nós tínhamos não conseguimos ir mais além é lógico que a maior parte já fica feita os próximos mandatos o próximo mandato já tem um caminho já muito bom chega aqui à Câmara tem uma vantagem que tem neste momento as contas saneadas em vez de levar dois anos a conseguir sanear contas e a resolver problemas neste momento as contas estão saneadas há duas ou três situações para resolver mas isso não podemos resolver tem que ser o tribunal como é lógico e toda a gente sabe do que é que falamos outra das situações que temos em relação às estradas nós queríamos nós queríamos muito mais nós queríamos seria excelente conseguir fazer todas mas não vale a pena estar aqui a prometer que não conseguimos e também estar muitas das pessoas a dizer que as cidades estão a ser asfaltadas agora por causa da campanha penso eu que isso deve ser uma anedota só pode ser de certeza mas quem tem conhecimento a questão de um processo de um concurso público mais tribunais de contas e de um empréstimo quem tem noção e alguns destas estão cá fazendo o senhor doutor ministro sabe porque se na altura estava cá sabe portanto não foi para eleições porque se nós conseguimos estar a fazer estes trabalhos já no ano passado de certeza que os teríamos feito no ano passado só que são coisas morosas ainda tentamos a ver se conseguimos no máximo setembro ou outubro do ano passado estar no terreno infelizmente não conseguimos é lógico é lógico que para as pessoas que não querem entender e algumas até algumas das beneficiadas ainda continuam nesta que estamos a fazer para campanhas não é para campanhas nós não conseguimos o dinheiro antes não conseguimos um banco que nos investasse dinheiro antes nem aliás nem o tribunal de contas de certeza autorizavam o empréstimo com situações para resolver isso também para quem nos acompanhou durante estes 3 anos e meio sabe exatamente do que é que estamos a falar e sabe o porquê agora estar sempre a dizer mal por dizer mal isso aí não podemos fazer nada nós estamos a fazer aquilo que é possível e aliás não houve mandato nenhum pronto pronto o doutor Filipe está aqui a ouvir mas tinha paciência mas a questão é assim não houve mandato nenhum que equilibrasse as contas como o nosso e conseguisse investir como estamos a fazer foi difícil foi houve muitos cortes houve fomos criticados durante todo o mandato que não fazíamos é verdade sim senhor fomos criticados mas para conseguir chegar ao final deste mandato recuperar o armazém recuperar equipamento do armazém que estavam como estavam recuperar viaturas adquirir viaturas e estar a asfaltar enfim várias coisas até as próprias cabinas de autocarro toda a gente criticou agora que há muitas pessoas que chegam aqui ao Porto Santo e que elogiam portanto esses senhores do Facebook e os senhores que passaram a vida a dizer que nada presta e que era terceiro mundo portanto desapareceram todos mas continuam a haver aliás o que fizeram aqui a Dias foi lá fazer umas pinturas engraçadas que devem achar isso então aqui é de um país desenvolvido e lá fazer uns macacos e uns grafites também muito interessantes isso é que é de um país evoluído bom é muito mais haveria a dizer mas pronto deixamos para novas notícias Filipe Nunes falta aqui responder sobre as reuniões públicas quero lhe dizer só que elas estão todas no Youtube do município e o doutor Alves já lhe mandou as últimas não eu confesso que é da minha parte não se preocupe eu não tinha a vista só mesmo para fazer aqui uma coisa que eu tenho em vista fazer ok relação eu sou o presidente da relícia só para eu não percebi o valor pelo qual foram adquiridas as viaturas 30 mil cada uma 30 mil cada uma pronto do que eu vi são viaturas espetaculares tem carreteria tem cabine para os trabalhadores exatamente por acaso achei que foi uma excelente medida em termos de adequação e de necessidades do município eu não fico com problemas dinheiros fico muito contente obrigado enquanto vice-presidente eu nunca fiz política terra queimada as minhas batalhas bem ou mal foram sempre olhando para o bem-estar da população e para o interesse público nunca me viram andar como andaram vários companheiros vossos a destruir só por destruir para entravar as suas e é nessa medida que eu reconheço e aliás já te disse em privado e digo agora publicamente sem problema nenhum obviamente vocês além da equipa além de conseguirem esse feito contaram depois com a ajuda dos vereadores da oposição umas vezes a votar contra outras vezes a se abstir mas a maior parte das vezes a votar ao vosso lado isso não fica bonito dizer isso acho que é de limitar a justiça diz ele agora há uma coisa que eu digo eu nunca eu jamais iria para um congresso ou para um conselho regional falar mal do meu companheiro mesmo sendo independente como se nada tivesse feito isso de facto isso de facto reparem eu pergunto isto não é por acaso somos políticos se vamos acabar a carreira ou não isso a cada um diz respeito e o povo é que é soberano falar como se falou olhando para um ainda presidente que ainda está no exercício das pessoas da sua cor sua cor isso fica à vossa consideração e estava a fazer esta pergunta não é despojada de sentido de linguagem perto é uma pergunta que obviamente tem o seu significado e tem o seu tem o seu significado do ponto de vista político repare se eu tivesse ainda no exercício da presidência e eu ouvisse alguém e no conselho regional independentemente do partido que fosse falar para dentro do partido como se o atual presidente a sua equipa nada tivessem feito não é verdade eu ficaria não era só indignado tem um nome próprio mas não vou dizer o que respeita quem está cá e isto é uma reunião pouco agora é uma coisa que eu acho cada vez mais a política perde muito e quem está só para chegar aos sítios vale tudo ou vale o caso tudo por isso é que os melhores cada vez mais vão saindo e não querem voltar e o que é facto é que o senhor presidente e da Lino isto não é para estar aqui a fazer a apologia do bonzinho ou do malzinho fez o que fez com sacrifício com a sua equipa com o Pedro com toda a equipa das Fias e não obstante isso ouvir barbaridades tanto de um lado como do outro é de bardar aos céus para não dizer que é de uma tamanha justiça mas pronto como tirar o senhor presidente aqui em direitos e de sua justiça eu só estava aqui a querer não era provocar era relembrar que o senhor presidente nas sextas-feiras temáticas que fez a quando da campanha prometeu muita coisa e o senhor presidente do governo disse sim senhor amém 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 e agora o senhor presidente acaba de dizer uma coisa que é verdade não é amém para tudo porque não temos a fonte de areia também já vem do meu tempo é um facto reabilitada não temos os moinhos reabilitados não temos uma série de assuntos que são dossiês estruturantes como é o caso de concreto da agora não digo onde nós fazemos as festas em família todos que aquele tem o nome exatamente está pronta quer dizer isso não se pode dizer que é por falta de meios financeiros isso é por falta de vontade política do atual presidente do governo e da sua equipa que não quer ajudar o atual executivo não quer ajudar porque se quisesse ajudar efetivamente já o tinha feito há muito mais tempo e isto é um balanço muito negativo que quer fazer não é de vossa excelência nem de quem está aí é de quem não ajudou quem não nos ajudou a nós isso infelizmente tem que ser dito e ficar bem apto é que o senhor presidente do governo olha para nós como se fôssemos jericos foi o que eu disse num palco infelizmente eu sou jerico toda a gente é jerico mas somos muito inteligentes e graças a Deus há uma coisa que eu quero dizer bem alto somos jericos mas temos dignidade temos dignidade e somos um povo resiliente que ainda viveu e vive agruras e não é para caso que ele está a fazer isto a todos nós mas não se pense que isto vai continuar assim porque a população do Porto Sano não pode continuar a ser prejudicada só por vivermos numa ilha que é espesenhada por muitos senhores da Madeira isto não pode acontecer infelizmente não pode continuar a acontecer e só acontece porque nós permitimos infelizmente peço desculpa presidente de Tua num dia de lembrar as coisas que também magoam mas se há coisa que magoa é esta a maneira como alguns madeirenses olham para nós sobre a sobre a ecoteca sobre os moinhos e sobre os fontelários isso está a dar a bom ritmo está a dar a bom ritmo e quando é que vai ser inaugurado é que o outro presidente está a virgem não é para o nosso mandato está a dar mas o senhor presidente tem que ir para o terreno e mostrar que no seu tempo desculpe lá de dizer isto isto é uma reunião pública mas vocês é que têm que ir e já disse só o Pedro em privado e digo agora publicamente eu acho que deviam fazer eco e mostrar que realmente está a andar porque vocês prometeram tanto que já foi orçamentado já está o dinheiro está digamos livre só falta aqui aquelas democracias porque como sabem nem os fontanários nem os moinhos o 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 material bastante específico e de além disso o Pedro quer ajudar a dizer que o caderno de encargos tem materiais que são específicos e que está a ser um pouco difícil acertar com isto, mas vamos chegar lá se estiver sim, eu sei que também tive por dentro disso, nós fizemos também levantamentos e não é fácil mas assim, uma coisa é desculpa, não percebi aqui a pergunta é um dossiê dos fontenários sim, e ainda bem entreguei a a Rubina Abril nós achamos também, mas é assim, há uma coisa que é transversal, já na minha altura mas isso percebe-se, porquê? no vosso mandato é que não se percebe não se percebe porque realmente no nosso mandato mandámos, diziam que não havia fundos para isso mas pronto, isto são outras questões ok obrigado pela atenção eu não tenho mais questões a colocar ah, faltou o Sr. João e o Turismo consegue ouvir? consegue-me ouvir bem? consigo, consigo, boa tarde boa tarde a todos, caríssimos Sr. Presidente da Câmara Municipal de Porto Santo ah, desculpa 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 eles não estão ouvindo? não conseguem ouvir? agora sim agora sim? muito bem em relação à questão colocada relativamente ao São João estivemos reunidos desde o início deste mês com associações e clubes desportivos que estarão responsáveis por criar plataformas alusivas ao São João em diferentes pontos da cidade também estará a decoração e a iluminação habitual desta época porque não podemos fazer as marchas mas de qualquer das formas queremos que eles participem em várias temáticas que são escolhidas por eles e que em vários locais da cidade apresentem elementos curativos e também interação com o público dentro das restrições relativamente ao São João para não deixar passar esta grande celebração das festas do Conselho com as associações empresariais também reunimos para reunir uma possível colaboração com as mesmas para encontrar uma forma possível dentro destas restrições impostas no momento na nossa região vira a economia para criar, por exemplo, aliás, a segunda edição do Festival Gastronómico que já foi dinamizado ano passado mas fazer desta forma com o apoio da Câmara Municipal às associações e indiretamente aos empresários e aos músicos daqui da terra e dar oportunidade também à população e aos turistas de continuar a comer e a festejar com a música aqui as festas de São João portanto, mais promenores serão divulgados nos próximos dias o dia do Conselho que questionaram o que é que estava previsto em princípio estaremos no Centro Congresso Cultural teremos o julgamento de bandeira habitual faremos também uma sessão soleno ainda não sabemos qual será o momento do Governo Geral que irá estar presente mas também brevemente teremos essa informação e indicaremos teremos também o lançamento de um livro escrito pelo professor sobre Carpinho, sobre os lícanos de Porto Santo algo tão pequeno mas muito importante e particular aqui da nossa ilha também teremos, recordam-se daquela música uma canção de amor na altura do São Valentim que nós criámos um concurso de escrita criativa para que as pessoas daqui do Porto Santo pudessem escrever uma letra que entretanto seria transformada em música já tivemos a resposta do Conservatório da Escola de Artes da Madeira que entretanto já criou a música e em princípio será nesse dia, no dia do Conselho e no Centro Cultural e do Congresso que será divulgada pela primeira vez, cantada por uma pessoa de cá e também foi escrita por uma pessoa de cá a música, espero que ganhem esse concurso em relação ao turismo felizmente com a abertura dos corredores aéreos que aos poucos de forma faseada está a acontecer tivemos já ontem o primeiro voo da Tua Inglaterra Tua UK com 130 passageiros e nesta fase inicial está previsto apenas um voo mas a partir de 31 de maio teremos outro de Manchester aliás este que já decorre de Gatwick temos também previsto, como já disse nas últimas reuniões voos, voos da Polónia, da Dinamarca estamos a ver se a Itália também eles estão com dificuldade em vender também há restrições muitas das restrições vêm do próprio país de origem e também daquilo que eles permitem a nível de quarentena a testagem mas nós aqui na região temos todas as condições para receber turistas de qualquer país infelizmente no Porto Santo um bom controle graças ao trabalho de todos da situação epidemiológica relativamente à promoção que falou nós temos tido imensa promoção que vem através da Associação de Promoção da Madeira cerca de três vezes por mês temos aqui jornalistas principalmente a nível nacional que é o mercado que nós vamos focar nesta fase inicial além destes voos que já falamos mas que será assim e que virá em uma quantidade portanto, como sabem, a abriu, a sol férias e o sol trópico vários empregadores turísticos venderam e bem o Porto Santo alunos com grandes diferenças de outros destinos portugueses e até internacionais e tivemos, por exemplo, a semana passada uma destas ações que promoçaram daí o Porto Santo destino singular mesmo que se faça através da madeira é sempre colocada esta importante diferenciação daquilo que é e falou também dos hotéis em relação aos ingleses que cá estão, certo? porque eles têm acompanhamento desde o início quando chegam nos hotéis vários agências e serviços estão lá e expõem os seus serviços temos todas as pessoas todas as áreas lá presentes e julgo estar a continuar os protocolos com os restaurantes no exterior porque há dois anos já existia portanto, eles tinham tudo incluído mas tinham a possibilidade de vir a restaurantes cá fora pagavam mais qualquer coisa e penso que existirá a continuação destes protocolos quanto a roteiros nós fizemos aqui uma análise do mercado e objetivos estratégicos de marketing para o Porto Santo tendo em conta que o ecoturismo é também um segmento de atividade que está a crescer e que utiliza de forma sustentável o património natural e cultural da ilha de Porto Santo valorizando sendo ainda por cima o Porto Santo uma reserva da biosfera do Unisco uma das sete maravilhas de Portugal tendo sido também já distinguida com o Prémio da Praia mais segura da Europa portanto, temos aqui imensas mais valias que dão relevância a nível internacional tentamos fazer aqui vários produtos serviços produtos do ecoturismo temos aqui sim porque entretanto já divulgamos juntas agências sugerindo desta forma que criem produtos diferentes novos produtos não ser só os parceiros de barco os parceiros de jibo portanto, tivemos aqui contacto com as agências e espero que agora na abertura da época possam seguir os nossos as nossas sugestões e este estudo que fizemos no mercado em relação à praia já agora foi no dia 15 que demos o início a época de balnear já temos tudo pronto antes tivemos a inspeção que está tudo em conformidade o hastear da bandeira está previsto para o primeiro dia de junho e nesse dia também iremos abrir uma exposição que denomina-se connosco junto à costa com 15 fotografias relativamente à biodiversidade de marinha e costeiros do Porto Santo a relação à biosfera continuamos com reuniões do grupo de trabalho e durante as próximas semanas iremos apresentar à comunidade no geral e também escolar dois projetos que estão a decorrer que estamos a desenvolver o primeiro o projeto Life Duners portanto nesta semana temos o primeiro ciclo Campo de Baixo e a Nossa Senhora da Conceição a próxima semana será na escola secundária portanto apresentaremos à comunidade aquilo que será o projeto e tentar envolver de certa forma as pessoas informadas também estarão com certeza quererão fazer parte destes projetos nesta quinta e sexta-feira será aqui no auditório da Câmara Municipal aos stakeholders nomeadamente do setor do turismo e militares e no próximo mês teremos a apresentação pública do projeto outro projeto o Porto Santos e a Leixo Marinho onde iremos comunicar os dados já recolhidos que como falamos nas últimas reuniões tivemos vários workshops participativos com as empresas com as entidades e portanto nas últimas duas semanas também a auscultação pessoalmente nos estabelecimentos de desenvolvimento da ID Global e da Câmara Municipal e estes dados recolhidos serão utilizados serão usados na preparação de um plano de gestão comunitário que será apresentado em junho provavelmente a 17 de junho portanto um plano compromisso que irá envolver toda a comunidade para termos uma ilha mais limpa e sem plásticos e sem miste marinho não sei se tem mais alguma questão sim senhor diga senhor vereador não consigo ouvir senhor vereador Castro não consigo ouvir não consigo ouvir não consigo ouvir falarei não é agora mas num caldo certo sobre as festas do senhor João que ainda é muito cedo e como disse muito bem falaremos a seu tempo mas a reunir então reuniões de trabalho e a seu tempo falaremos sobre isso eu queria se se importasse voltar ao senhor presidente da Câmara a senhora doutora Ana Bela muito bem obrigado obrigado daquelas questões que eu coloquei falta uma resposta do senhor presidente da Câmara e neste caso apoiado pela senhora doutora para quando a audiência e julgamento do caso Palmeira ficou no fim de um mês para julho sem data assim não é dia mas já sabes Castro onde é o senhor presidente não se venha com esse tipo de brincadeiras que vamos dizer pelo que será pouco para si não é para brincar comigo e quando estou a perguntar ainda que escuta eu sou um vereador da Câmara e o senhor o senhor tem que se responsabilizar para esta situação e tem que dizer à população o que é que se está a passar e como o senhor não diz o senhor não vai dizer o que é que tem que dizer o que é que tem que dizer isto é público isto é público senhor presidente esta situação é público eu quero saber para um vereador da Câmara para quando é que está marcado a audiência e julgamento é só isso é tudo e mais nada senhor não é possível o que é que lhe falta mais a doutora vai responder porque é que lhe falta nada é só isso é isso o que é que quer saber não é que quer saber mais nada pronto boa tarde senhor presidente da Câmara seus vereadores seus chefes o julgamento do processo da Palmeira que é o processo 211 barra 13 onde se encontrou a pensar os dois processos dos autores terá início dia 15 de junho continuação a 30 de junho peço desculpa 30 de junho é uma nova data continuação a 22 depois 29 e 30 depois 6 7 e 12 de junho qual é o juiz desculpa este corre no tribunal é no tribunal administrativo e fiscal do Fundo está bem desculpa só isso não quer ser de mais nada não lhe quero atrar a pedra para si nem para ninguém é só para saber o andamento deste não é mais nada pronto obrigado não tenho mais questões tem continuação é de manhã e tem continuação sempre na parte da tarde vou lá estar Ana Bela vamos dar a iniciar a sua reunião como não mais perguntas antes mesmo de começarmos o senhor vereador não ia procurar a alteração da reunião de câmara da próxima eu? não não eu sou o vereador a próxima reunião gostava para o dia 1 de junho antes de ir para o dia 30 e 1 deste mês fala aqui a ideia fala aqui a ideia em vez de ter no dia 1 que é na terça-feira dia 1 que é de junho sim passar para a segunda-feira dia 31 que é por causa da apresentação das contas não posso tenho julgamentos no funchão não posso Inártir sim não é que se não for assim tem que ser uma extraordinária não percebi não é o vereador filhete não pode fazer no dia 31 de maio porque está na madeira na madeira estivesse numa situação em que pudesse fazer remota mas se lhe vou estar ocupado em tribunal e na sexta-feira não não na sexta não não mas não há problema que fazemos uma extraordinária é uma só extraordinária tinha que ser a questão da antecipação só um dia tinha que ser até a fim de maio dia 27 dia 27 eu tenho que ir à ordem dos advogados dia 1 dia 27 dia 27 dia 27 dia 28 ainda bem que me lembrou que eu tinha isso mas eu também só faço dia 31 e pronto dia 28 isto tem que ver a reunião até 31 deste mês de maio pronto até o último não tenho capacidade neste momento de entregar as contas não tenho mesmo ainda agora acabei de falar com mais um colega que não está rascos estamos mas ele não pode não está lá não Dinarte o chefe de Dinarte gostaria muito de te ajudar que isso é o que isso custa é até a última da hora como nós muitas vezes com prazos e é tudo novo este ano basicamente é tudo novo não há nada igual a segunda-feira de manhã e não sábado dia 29 não dá outra hora e sábado dia 29 não dá tem que ser nesse dia nem antes nem depois não consigo mesmo garantir que as contas fiquem prontas para o 29 para o 31 com algumas dificuldades vocês conseguem nesse dia de manhã é isso que estou a dizer se fosse de manhã vocês conseguem no dia 31 às 9h30 para nós tudo bem é que eu faço no escritório da Madeira farei lá 9h30 o mais tardar até às 10h30 porque depois tem que ir para tribunal é o dia todo está bem está ok João Antônio está bem 31 às 9h30 31 às 9h30 Anabella é para para notificar só pedir uma coisa estou de pena também depois eu explicar minuciosamente tudo o que lá estiver sim sim posso atrasar um bocadinho eventualmente sobre alguma situação que pode mas é assim estou mesmo um bocadinho isto ainda não está muito complicado mesmo mas liga-me liga-me de inarte é assim nem que seja no próprio tribunal da sala não eu dia 20 na minha parte não há problema eu vou não vou dificultar em nada e se eu quero é que vocês saibam dia 27 pronto tem algumas situações ainda tenta resolver ao máximo todas mas pronto se houver alguma situação eu ligo se houver alguma atrasa alguma situação eu ligo está bem e se for e se for depois e se for e se for nesse dia e se for nesse dia porventura presidente desculpa de interromper e se for nesse dia se eventualmente o doutor Dinarte não conseguir terminar no período da manhã no período da tarde mas pode ser mais para o fim da tarde inclusive até às 21 para mim até às 21 nós estamos cá sempre agora só depende de Tim e Luiz e do João Antônio eu regressarei nesse dia nesse dia no avião às 18h30 ainda não anda dá tempo às 19h e picos 20 não há de tardar 20 horas pode ser João Antônio assim dá março como vocês quiserem para mim é igual este dia é igual pronto para mim como é que fica? claramente não serei eu por prejudicar o meu colega então Marquinhos fiquei para as 19h? 19h30 19h30 19h30? sim pronto já agora só uma questão é presencial ou é para a videoconferência? pode ser presencial para mim mas já está de volta? nesse dia à tarde? sim se houver se houver algum mau tempo ou atraso nos aviões fazemos remotamente manda-me um link e a chave é mais rápido ok pode aplicar esta reunião é presencial pode ser presencial pronto dia 31 às 19h30 pronto que é a segunda-feira esta reunião é era dia 1 de junho que era a terceira-feira passa a 30h de novembro é ordinar pronto então está acertado ok muito agradecido urso vamos então antes mesmo do período da ordem do dia relativamente à aprovação da reunião de 4 de maio por falar em o doutor António Castro não esteve presente na reunião de 4 de maio como não se lutou nessa reunião a justificação da falta na ata não se encontra isso refletido no entanto ela pode ser justificada ainda nesta reunião é na voz que tive que a coisa desjustificava estou a brincar ele nos portou-se mal daquele marido então relativamente a todos que estiveram presentes na reunião estão online pronto então a ata do 4 de maio é aprovada relativamente à falta do senhor vereador António Castro ok 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 agora quando chegar ainda olha ele vai lá vem ele amigo António Castro a sua falta foi justificada pela unanimidade ele quisera um beijinho a cá agora ah está bem pronto senhor vereador só foi informar que já aprovamos a ata de 4 de maio que o senhor vereador não estava presente portanto também não poderia votar e foi justificada a falta de 4 de maio por unanimidade a minha sim como está mas também está aprovado já estou a sentir melhor é por isso que penso participar na reunião do dia que eu acho se eu não vi tri mas se o ambiente é bom não o queremos aqui até ter vacina se vier com o Veres fica aí na sua na sua estaminé mas já não pega nada eu estou preocupado com o meu presidente eu estou preocupado com o meu presidente ele está sempre a esfregar a cara presidente temos que ir ao mar aos dois vamos estar todos vacinados vamos estar todos vacinados devemos então quanto um de liberar o abrigo do Rojoé na sua atual situação sobre os pedidos de licenciamento de edificação de urbanização constantes de relação em ambiente 1.1 Laura Micaela Lobo Faria Campo de Baixo Pedras Pretas deliberar emitir informação prévia favorável para ampliação de uma moradia unifamiliar edificada no prédio urbano matriz 5051 mas se você quer alguma informação sobre isso só uma questão é aquela moradia que fica localizada ali junto ao estacionamento das Pedras Pretas que está em obra não é a moradia que era do senhor José Carlos José Carlos é que há um alito em obras junto ao estacionamento de ICRS não é uma ampliação da moradia que era do senhor José Carlos mas essa também é uma ampliação sim é favorável 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 1.1 aprovado por unanimidade 1.2 João Luís Vieira e Maria de Fátima Rodrigues de Cancour deliberar deferir o projeto de arquitetura para construção de uma moradia unifamiliar a levar a efeitos no lote 18 publicamente titulado pelo Alvarado número 3 de 2009 é mais um lote lá embaixo é para o do Porto Santense portanto o Porto Santense já está praticamente preenchido tudo favorável 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 1.2 aprovado por unanimidade 1.3 Luís Filipe Santos Soares Lombas deliberar de referir o projeto de arquitetura para construção de uma moradia unifamiliar a levar a efeito no lote 31 do noticiamento titulado pelo Alvarado 3 de 1998 além das Lombas o mais conhecido que era o noticiamento do senhor Camas que era o noticiamento grande aliás é o que eu já disse que eu lembrava onde o nosso vereador Jean-Antonio Castro reside agora atualmente à frente atrás é porque eu posso ter isso aí isso aí isso já não é certo isso já não é certo pode ser aos lados não quer dizer que tinha que ser à frente para trás estou bravo estou bravo senhor vereador Jean-Antonio Castro sempre ao seu lado favorável 1.3 aprovado por unanimidade 1.4 Donato Soraya Oliveira da Silva Lapeira liberar deferir o projeto de arquitetura para construção de uma moradia unifamiliar a levar efeito no lote 2 do loteamento titulado favorável 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 soberador Jean-Antonio Castro favorável favorável 1.4 aprovado por unanimidade 1.5 Ana Cristina Leal Nunes tem que deliberar deferir o projeto de arquitetura para reabilitação e ampliação de uma moradia unifamiliar edificada no prédio urbano matriz 5.648 ela recebeu no tanque o que era mais conhecido pelo senhor Rumbeng como é que quer dizer José Dama aquela moradia que lá estava antiga para requalificar e uma pequena ampliação atrás onde havia um anexo uma ampliação lá nesse já está em curso favorável favorável um ponto sem que aprovado por unanimidade 1.6 João Lino Correia e Rita Maria Linn deliberar para conceder licença especial para conclusão das obras da moradia unifamiliar que estava edificado no lote 35 do loteamento titulado para o Alvará 7 de 2004 é naquele loteamento no Pé de Pico onde está uma das casas que está em frente onde diz o infantário a meio-lote é o meu-lote é o meu-lote é o meu-lote como que diz ele vendeu uma ao Miguel da PSP e não foi isto também é a outra é a outra é baixa mesmo a seguir sim votação 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 fez-me livre-se de reprove já sei quem são os vizinhos e tudo vê lá são bons vizinhos vou fazer a escritura vou fazer a escritura de imensos 1.6 aprovado por unanimidade isto agora troca o rabo 1.7 1.7 renascença unipessoal limitada como é que é doutora pronuncie sinceramente qual é a rena renascença é francês não é é não tem legações a itália não tem nada liberar notificando a sociedade requerente para querendo anunciar em sede de audiência prévia por escrito no prazo de 15 dias úteis a contar da sua notificação sobre a intenção de declarar a caducidade do loteamento relativa a uma operação do loteamento para a constituição de 12 lotes a levar efeito no prédio rosto inscrito na matriz de 98 da secção AI tão prévia essa sociedade ainda existe não foi declarada em solvente estou a perguntar estou a perguntar não pode vai ser declarada em solvência se não devem impostos às finanças como é que pode ser declarada podem ir para os senhores até lá só estou a perguntar só estou a perguntar não sei ah também desculpe mas essas questões não estão a seguir aqui postas são posteriores neste momento como nas anteriores caducidades é que já ultrapassou um ano e não houve mais nenhum andamento após a aprovação da arquitetura as outras questões não se põem cá nem é da competência da câmara para já a sua fundamentação é mais que uma escritura está favorável eu abstenho também faz parte do documento eu abstenho eu não as minhas sociedades não têm pontos e vírgulas nem nomes estranhos as minhas sociedades são a começar está bem pronto portanto relativamente à abstinção é a abstinção da minha parte está favorável não não o vereador António Castro o vereador António Castro está se batendo as duas mãos eu faço levanta a mão eu levanto a mão está favorável 1.7 aprovado por maioria 4 votos favoráveis uma abstenção ponto 2 deliberar sobre o pedido apresentado por Rui Virgílio Drummond Alves licitando disponibilização de uma garagem a feita ao bairro social através de contrato de arrendimento com duração de um ano aprovado por aprovado abroável deixou-me aprovado abroável 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 ponto 2 aprovado por unanimidade ponto 3 deliberar sobre o pedido apresentado por Suzete Marques Antunes solicitando autorização para a colocação de uma barraca junto ao edifício do tribunal para os meses de junho a setembro de 2021 não era nome dela não era não tem toda a documentação e o início da atividade em nome dela a única coisa que está a faltar é a inscrição na direção regional de comércio em Deus mas eu tinha posto aqui um posto e disse assim o entenderem para na aprovação condicionarmos a essa inscrição desde-me livre que há mão para a vizinha falta só a gente faz com aquela condição resolutiva ou suspensiva ok aprovado sobre o presidente está ok sem afavar ou com essa condição está bom ponto 2 podia ser aprovado por unanimidade com a condicionante da inscrição na direção regional ponto 4 deliberar sobre o pedido apresentado por Alice Tereza de Sousa Leão solicitando autorização para a colocação de uma banca de desenhos realistas em grafite no Largo do Plurinho a partir de 1 de Agosto de 2021 sabem qual a primeira foto a minha do surpresidente da Câmara abraçados sempre a melhor é essa do que a outra sempre a melhor é essa do que a outra essa foto será vão dar início este ano para ser inaugurada no próximo ano em novembro mas essa é a próxima é o Pedro a próxima é com o Pedro abraçados a olhar o mar para mim é eu e o presidente da Câmara está feito já decidimos os dois tem que ser assim abraçados não pode ser favorável 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 ponto 4 aprovado por unanimidade ponto 5 deliberar sobre o pedido apresentado por José António Rodrigues solicitando autorização para a colocação de um quiosque de venda de comos e bebes conforme o requerimento deixem-me só favorável deixa-me só referir aqui este pedido é apresentado para junto à praia junto ao requerimento não vai ainda o pedido de autorização à DROT ou à CERA portanto a ser aprovado julgue ser decondicionado que não é decondicionado a apresentação dos instrumentos está mal acenalado isto não é bem junto à praia um pouco mais acima segundo o que ele falou segundo o que ele falou vamos ver e ele tem a transição do dono dos proprietários faltam elementos é porque há condicionado a entrega destes elementos sem falta é claramente isto é claramente domínio público marítimo exatamente também é melhor ele trazer tudo e depois a seguir prova-se condicionalmente prova-se condicionalmente o rapaz possível ganhar o dia então vem estes macacos do outro lado para cá tem que entregar os elementos que faltam o senhor o senhor o senhor o senhor aprova-se condicionamento e depois ele traz outro comento e pronto ainda se pode deixar assim sem manamentos qualquer coisa ah mas deixa só o homem então vamos tirar aqui o lugar para o destino e isso é onde já agora não é não é desculpa naquela entrada não é nada não é lá embaixo o campo de baixo a Jornal de Porto Santo onde se bate os carros quem vai da Vila se tirou do Porto Santo tem ali um espaço que se mete os carros para descer e ir para a praia a praia ali a meio daqui lá um bocadinho que ele tem para ali o seu pé na água é aqui tem é naquela entrada doutora na entrada que dá da estrada para a praia prova-se isso é o homem sim fazemos mas tem que estar tudo direitinho é é é entregar os documentos em falta vai pronto mas pronto pede-se a ele o que interessa deixar-o trabalhar não é que ele tem água não é que ele tem a câmara depois tem que pedir aí a câmara vai pôr não a câmara vai dizer a prova nas condições está 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 não mas tem que mandar um ofício a ele a dizer qualquer coisa que ele tem que tratar disto 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 temos que indicar o que é que está em falta o que é que está em falta para ali é preciso a última a última a última que aprovamos toda a gente sabe o que é que foi exigido porque não é só medidas mas neste momento o que está a ser feito é só medidas ele o que está aqui a pedir é que come e bebes a questão da água a questão da água a água a luz e esgoto como é que isto é resolvido e a questão de casas de banho é que lá embaixo no Pueblo Salgado tem as casas de banho lá públicas a água e luz tem lá esgoto colocou lá uma cisterna isolada e tem aqui um contrato com alguém que vai lá com o Jopper para retirar os receitos neste caso como é que resolve isso mesma coisa Pedro e se ele arranjar uma alternativa que for aí à Câmara apresentar a outra alternativa ou tem essas concessões todas o Presidente mandou-me chamar-lo aí consigo não não é preciso se não está no é montar-se só está aquilo que falta pronto mas não é não tem nem que a atenção do proprietário não tem destas condições não tem que se pronunciar não tem que se pronunciar e sobre esta questão também o delegado de Sousa tem que ter alguma coisa porque ao invés sabemos o que é que se passou eu não sei o que é que os vereadores eu não sei o que é que os vereadores sabem tudo o que se passou não sabem não porque não foi à reunião de Câmara todo o processo que aconteceu posteriormente não foi não foi levado à reunião de Câmara é que houve uma queixa houve uma queixa em relação ao reloto lá lá do Rui e para todas as justificações foi necessário ele ter água luz e a questão do esgoto resolvido a questão dos sanitários está lá o hospital lá pronto e em relação ao esgoto o que ele resolveu colocou lá um tanque este tanque tem um contrato com alguém que tem aqui um jopra veio lá retirar veio lá retirar os resíduos e pronto aí ficou estas situações todas sanadas e não está no domínio público agora esta situação tudo isto para que fomos alertados e para as queixas ou a queixa neste caso que recebemos aqui no município portanto este aqui tudo e não vejo como é que ele pode salvaguardar estas situações ou pode ultrapassar isto já agora posso acrescentar só que a queixa foi feita diretamente ao provedor de justiça mas também à secretaria regional à capitania ao governo regional a várias entidades a retirar o entidade quem foi o autor da dita queixa das ditas queixas eu o vixinho o vixinho dele o vixinho dele o vixinho dele o vixinho dele retirar o ponto é o executivo é que tem o representante dos espaços de câmara e portanto é cumprido o despacho de qualquer das formas nenhuma aprovação poderia não ser condicionada teria sempre que ser condicionada porque o espaço não é nosso do município para nós podermos decidir a implantação de uma barraca sem a autorização da DROT ou da SRA Ok Então, como se a senhora que... Anabela, qual seria a sua ideia, então? Se a vereadora não posso ser eu a decidir Não, não mas juridicamente qual seria a saída para isto? Eu acho que era mais fácil não aprovarmos porque eu não sei se o senhor vai conseguir reunir as condições que a DROT lhe vai exigir porque neste último processo inclusivamente o delegado de saúde deve ter desenvolvimento se as coisas se cumprem para uns como para outros penso que será muito complicado esta aprovação E depois o que ele poderá gastar ali em infraestruturas ligar os escotos ligar a água e não sei quem poderá vai ser mais caro do que ele vai ganhar no verão Mas vale todas as... Eu não sei eu não sei a doutora vejo lá e o presidente que manda e o presidente que sabe disto mas chamá-los e criar uma alternativa dizer não podes ficar aqui vê lá apresenta outros cidades onde possas usufruir de água luz Já disse? Podemos responder isso ao senhor Ah, está bem está bem Essa questão dizia que se o eu e o presidente mandamos nós os dois cada um tem um voto como o seu voto é uma questão desde mandar Como é que é? Essa questão dizia que se o eu e o presidente mandamos neste caso o meu voto é igual ao seu o do seu presidente é igual ao seu Tem a minha ideia sobre isto Sim, mas a questão dizia que somos nós que mandamos e se fossemos nós a mandar não precisava de ter a reunião de câmara Quando digo mandar é chamar o homem e pôr alternativas e deixar as pessoas vir Não somos nós que temos alternativas só que ele realmente esta opção envolve muitas entidades Esta opção que ele está aqui a pedir E de maneira bastante tempo a ter respostas Exatamente Já da DROT não estou a ver quando será que tem resposta Sem a DROT responder de certeza que ele não pode lá instalar nada Falta também a questão do proprietário que também não sei se é ele o proprietário lá da Aos que é emprestado do terreno Sim, isso não interessa mas tem que ter autorização mas penso que até nem será a situação mais complicada se ele não ia dizer que ia por ali sem autorização de alguém Mas para já julgo que ele devia fazer o pedido à DROT E só depois da resposta da DROT que eles vão dizer todos estes elementos que ele deverá cumprir só depois de ter essa situação resolvida E o parecer da DROT é que vinha aqui à reunião de câmara e com autorização também do proprietário E aí nós estávamos aqui a votar algo de concreto com estas autorizações necessárias Portanto, desde o que eu percebi retiramos o ponto e notificamos o proprietário para o requerente para a documentação em falta, certo? Sim Julgo que é o melhor para ele não estar a gastar dinheiro desnecessário para já ter que fazer os requerimentos necessários às entidades próprias Quando tira-se a resposta dava andamento ou não que o mais certo é não dá Pedro e o que eu peço é o seguinte eu peço eu peço como o Porto Santense e como o conhecimento que tenho do mercado e das dificuldades que as pessoas estão a ter é isto já sabe que o que a câmara vai pedir é difícil dele arranjar porque a DROT não lhe vai dar a resposta a tempo a tempo dele fazer o verão as águas não lhe vão despachar porque é preciso de facto a aprovação da câmara se isso é realmente todas as explanações a declaração que estás a pedir mais do terreno mais isto mais aquilo não seria seria bom vocês deixem-me alternativas não sei não podes ficar aqui não temos alternativas até é mocho não 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 temos de rir olha eu só vou dizer isto o também não dizer a câmara que o lado também é a menina a lei coitado eu te pedi a dizer ao voto de tudo certo te toque muito todos os rios dizem aqui para nós para que o secretário-geral do seu partido do partido 3 do PSD 3 já quis por lá uma coisa e não conseguiu voltei ao bar eu acho António esta é a questão das barracas toda a gente sabe qual é a minha opinião eu já sei que isto é uma reunião pública os senhores que estão a fazer barracas já sei que vão ficar todos revoltados mas a questão das barracas realmente esta situação de estar a exigir águas eu acho muito bem e a questão e a questão de sanitários porque se nos restaurantes existe um marai e muito bem que fiscalizam os restaurantes os restaurantes e barracos mantêm o ano inteiro os seus funcionários e tudo o resto são obrigados obrigados a cumprir com todas as regras e o que estou a dizer aqui hoje não é novidade nenhuma porque vocês sabem muito bem que eu não vou ficar a favor de barracas exceto o ano os eventos as festividades e outras sazões e outras sazões assim agora tem barracas o ano inteiro a funcionar desculpa mas isso não tem lógica mas não é um ano inteiro era um ano inteiro seja um ano inteiro seja um vós não tem lógica e eu sei que vai ficar muitas pessoas revoltadas mas não tem lógica nenhuma haver barracas com os e-bebs ali instaladas ou só de-bebs instaladas só nos três meses de verão que há fatia boa e depois a seguir ter os restaurantes e barracos o ano inteiro a pagar impostos e a vender os funcionários e depois está aí e vem e existe tudo e com toda a razão que acho muito bem também agora nessas barracas está tudo certo não está tudo certo nem pode estar tudo certo e eu falo algumas vezes essas barracas não vou dizer que não mas acho que seja mais correto não é sabes que o é o Barraqueiro é é tem quem é com São Pedro que se começa já sabe eu já sei que vou ter uns amigos mesmo é me dar uns abraços mas pronto seja lá o que Deus quiser como é que fiquemos então é retirado o ponto então a votação para a retirada do ponto 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 6 deliberar sobre o pedido apresentado por Maria José Olival solicitando a utilização para a colocação de uma barraca no terreno da Capitania entre 1 de julho e 30 de setembro de 2021 Maria José Olival não é do Pes favorável 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 ponto 6 aprovado com unanimidade ponto 7 deliberar sobre o pedido apresentado por Liseta Fátima de Molim solicitando cedência de um espaço para a venda de artesanato junto ao guarda ao Paulo ao Paulo 14 de 1 de junho 31 de dezembro de 2021 31 de dezembro está correto já vou confirmar ou será que é 31 de setembro não, não 31 de dezembro podemos até 31 de setembro porque se é estambulante não, não eu julgo que poderia ser até 31 de setembro ou máximo no Natal o Presidente não vai querer fazer não vai querer há uma sugestão vai querer fazer umas férias de Natal uma férias de Natal estão a contar não vai haver a feirinha de Natal não vai haver a fazer um pedido senhora? era a seguir faz um pedido ah, está bom pronto faz um pedido é que está sucedido e fica até para a seguir pronto até 31 de setembro porque estas vendas ambulantes geralmente sendo artesanato e produtos locais pronto isso é tudo bem sendo os 3 meses de verão ou 4 meses de verão no máximo certo então como? a prova até 31 de setembro a prova até 31 de setembro para todos sempre certo está tudo bravo a filipa bravo ponto 8 deliberar sobre o pedido apresentado por Francisco Menezes solicitando licença para a colocação de um quiosque amovível no sítio das pedras pretas conforme requerimento quem é? quem é? é o mesmo? é o mesmo? é o mesmo? é o mesmo? está na mesma condição do que o outro vou só aqui explicar uma coisa este peço tem autorização do proprietário a implantação da corte pelo menos com a planta é fora da orla do domínio público marítimo tem aqui a caderneta tem uma declaração do proprietário a dizer que autoriza e tem o próprio requerimento apresentado já agora quem é e onde não conheço o senhor não é de cá nem o proprietário nem o requerente mas isto também é de combustíveis? sim e o projeto disto doutor onde é que está? se é combustíveis está 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 a água luz essas coisas tem que ter esses elementos todos a única coisa que eu posso dizer é que a planta a implantação não é no domínio público marítimo o resto essa questão mantém o requerimento a brote pronto até a ultrapassar agora a questão de água a luz e as fotos é esta a planta manual que ele apresentou é isto manual não consigo ver é onde que é a planta que temos não é? é uma planta sim manual é um mapa dá-me ficar aqui vou pedir os votos e flexibilidade e a cidade e ao comigo como é que fica então? não está tirado o tirado o tirado o ponto da universidade o senhor se não vi a organização que eu tenho para o universidade para a universidade não presta imensa desculpa não estou a conseguir o ver a imagem parada e não estava a conseguir ouvir depois estou a dizer eu peço desculpa está bem está bem o que eu estava a dizer nas mesmas condições do senhor muito que era eu estou a ouvir peço desculpa se eu estou a apresentar para lá como é que eu estou a ouvir mais o el parece-me que é a minha pergunta é é para retirar e como é este ponto é para ser retirado da ordem do dia? fazemos como fizemos o ponto 5 o ponto 5 retiramos para ele pedir autorizações às entidades aqui não será o caso para pedir para pedirmos a ele então ele aqui não tem que pedir o parcerado rota também não o que é? não está em domínio do luto marítimo é no meio mas o outro também não era do luto marítimo era cá em cima senhor vereador de acordo com o mapa do luto marítimo se está mal desenhando o mapa não posso não sou eu que vou avaliar espera este é o mapa da implantação que foi apresentado pelo senhor Rodrigo pois mas isto aqui tem todo o discurso isto é claramente o mínimo público marítimo mesmo sem grandes linhas que estão na praia essa você não nos enviou doutora essa planta de realização você não nos enviou mas não é deste ponto que estamos esta que nos espera depois do 5 do 5 estou-me a reportar ao 5 era preciso para ser de atrota e não sei o que esse mapa esse mapa de localização que você tem aí você não nos enviou mas não nos preocupe com isso e os esgotos água e liões para este senhor do ponto 8 não se mantém é pedir 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 as condições a ele tirar o ponto tirar o ponto notificar o requerente para vir indicar como é que irá perceber relativamente a luz e esgotos esgotos ok eu ao outro veja uma coisa já que se está a falar onde passado nós quando o Nascencial já foi licenciado a estar naquele quiosque de gelados também nesse enfiamento nessa entrada para a praia não sei o que era dos hã? daquela senhora ali perto do do governo do Ciblu ah não sei eu portanto essa barraca também vendia cervejas e fazia sanduas ainda tinha a parceira da drota e estava na praia a parceira da drota tem não tem desculpe não tem não tem não tem não tem veja bem isso não tem mas não interessa o que interessa é que quanto mais serviços nós prestarmos melhor gostei de ter condições António pois agora estou na tela foi ao ar não 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 gi ok não vai lá sim então o ponto 8 retirar o ponto e notificar o requerente para se pronunciar como irá resolver a questão relativa às goles água e luz é isto? sim deliberação da retirada do ponto sim favorável favorável ok retirada do ponto foi deliberada por unanimidade terminou a ordem do dia falta aqui não sei se o Jantão Silveira se ele vai ter alguma coisa a perguntar se tiver por favor boa tarde Sr. Presidente Srs. Vereadores Srs. Chefes de Gabinete eu gostaria de aqui já que estamos aqui a falar desta história dos licenciamentos eu acho que deveria haver gostaria de propor uma coisa que era haver zonas próprias para isto certas zonas onde pudesse haver isto já com as próprias infraestruturas criadas para evitar este tipo de situações acho pode-se criar pode-se criar em algumas zonas da praia não em todas também que depois começa a ser muito mas haver zonas próprias com isto com zonas próprias para os próprios para os senhores que querem ter este tipo de coisas terem isto e pronto tentar fazer isto porque há muita gente e há gente que faz isto seja condicionado o ano todo seja durante o verão seja conforme as coisas é assim o empresário particular o empresário privado é que tem é que estabelece a sua iniciativa e quanto menos o público intervir melhor é também aqui concordo com o senhor vereador Felipe Meses quando se diz os senhores fizeram algumas obras é preciso fazer é que diz é preciso dizer aquilo que vocês fizeram aquilo que se fez de bem acima de tudo houve coisas boas que vocês fizeram é preciso dizer é assim as obras das estradas creio que estão a ficar no meu entender boas pronto posso falar da altura posso falar disto ou daquilo mas no geral estou a gostar não vou estar aqui a falar mal porque acho que está acho que está na altura altura seja agora seja depois acho que no meu entender estão a ficar boas aqui também já fui falar dos buracos feitos por outras entidades no caso da RM ou da empresa de eletricidade eu sei que isto é um bocado complicado para a Câmara trabalhar nisto já foram chamadas várias vezes a atenção já houve aqui em reuniões que se falou disto mas é preciso arranjar uma política de se trabalhar com estas entidades porque é o seguinte aqui a rua que desce aqui da minha casa é uma rua relativamente nova está toda cheia de quadradinhos buraquinhos pisos desnivelados e tudo e muitos deles sei que é por causa da canalização mas isto tem que ser isto tem que ser visto eu aqui eu tenho que dar o senhor Pedro o vereador Pedro tem andado em cima disto eu sei disto é preciso dizer mas temos que arranjar uma forma de se tomar atenção em relação a isto depois é preciso fazer estas estradas foram construídas tem que se fazer as marcações tem que se fazer isto no meu entender tem que haver uma disciplinização do estacionamento nestas estradas porque a gente tem às vezes estacionamento selvagem há situações complicadas que eu já vi é preciso marcar bem as linhas para que as entidades que fiscalizam o estacionamento e o trânsito possam agir estou falando no caso da PES ou mesmo da própria GNR e depois até se pode criar novos parques de estacionamento se for necessário e pôr ruas só com sentido na rua atrás da câmara é preciso ter atenção que aquela normalmente o estacionamento não há estacionamento permitido há uma linha contínua e essa linha contínua é sistematicamente respeitada e uma pessoa às vezes vê-se louco ali com carros de frente ou com carros de quanto tem que andar para trás e para a frente mas não é só aí há outros sítios que também é preciso tomar atenção e já vi falado aqui outros sítios e também acho que tem que ser atingido acho que como aqui se diz e muito bem o senhor presidente fez o trabalho que é possível fazer às vezes um pouco no meu entender de desnorte mas a gente não soube os perfeitos estamos todos longe de oferecer e pelo menos foram cumpridos alguns objetivos para minhas estradas o saneamento financeiro é preciso reconhecer isso eu não eu não quero ter aqui coisa eu sei que é muito fácil falar criticar e criticar só por criticar e às vezes também já o finge é preciso dizer isso mas procurei sempre ter algumas alternativas e procurar dar sempre outra mostrar sempre alguma solução sei que não é fácil tenho que vos dar os parabéns por algum do vosso trabalho por outro se calhar nem tanto mas isto são opções pessoais que nisto tudo que no geral houve uma intenção de se fazer mais e que não se pôde mas acho que vocês até foram mais prejudicados mais pelo vosso próprio partido do que propriamente pela própria oposição presidente é tudo que eu tenho de dizer muito obrigado se a senhora o senhor vai responder a sua relação a barracas já desde o início do nosso mandato também é do vosso conhecimento sempre falamos que pretendemos arranjar um local para colocar todas estas barracas que estão aqui no centro que é do artesanato e a questão dos produtos locais Sr. Pedro ainda estou a falar dessas barracas não, não, não espera já vou dizer o resto está bem, está bem desculpa esta questão destas barracas não conseguimos infelizmente e portanto ali na retonda não é logo à chegada não é o ideal aquilo que lá vemos não conseguimos mas espero bem que o processo como já está em andamento num próximo mandato independentemente de quem venha julgo que essa situação estará resolvida em relação às barracas às outras que estamos a falar que é nos acessos à praia tentamos e já vimos aqui algumas soluções para serem as barracas todas homogéneas e que seria umas colocadas ali quem vai para o Torre Praia que é o acesso ali aos balneários outras seriam lá em baixo no Roberto Coxinho e outras lá em baixo no Roberto Salgado como também no Inatel que não é tão simples porque no Inatel existe o acesso mas não existe espaço público naquele espaço que é o terreno do Inatel mas era uma maneira até de ver ali a pedestação elevatória ou algo assim do género infelizmente mais uma vez não chegamos a tempo o projeto do Roberto Salgado está a ser executado o projeto que será uma coisa engraçada e que dará outra vida outra beleza ali ao local tanto para nós residentes como para visitantes que sempre foi aquilo que eu defini desde o início criar ali algo de bom depois será concessionado e aquelas barracas da zona desaparecerão não só a questão do conduz e bebes como também os sanitários em condições conduz e tudo o resto como também depois um espaço de lazer depois não vale a pena estar a dizer tudo são depois quando o projeto chegar não terá piada mas a ideia será ocupar todo aquele espaço que está junto ao estacionamento e que é camarário tudo ele incluindo o acesso pedonal e de viatores de emergência à praia penso eu que mais um mês e meio dois meses o projeto estará pronto depois veremos se haverá o anel o anel andamento a questão pode ligar o som que a gente não precisa de ouvir essas conversas com a sua funcionária depois a questão das intervenções só há uma solução para isto e um próximo mandato que aqui chegue terá que fazer terá que fazer porque senão nunca mais chegamos que é a questão das calções terá que haver terá que haver calções cada intervenção que seja feita calções cada intervenção que seja feita vamos lá os derrames ninguém tem culpa nem avisam quando é que aparece isso é lógico independentemente de quem lá esteja em qualidade é que a vossa excelência está a falar está a falar com o visionário da RM um homem que irá ocupar um determinado local the future the future não estou a perceber peço desculpa foi forçada essa parte essa parte ainda é a perceber mas não era mau não era mau só que a mim ninguém disse nada não estou a perguntar em que qualidade é que está a falar calcionário ou de calcionado isso não interessa onde eu estou isto é que é a mesma hora de onde eu estou e neste momento estou aqui na câmara e estas situações terão de ser terão de ser resolvidas e não pode ser chegar fazer buracos passeios que estão como estão isso não pode acontecer não pode acontecer e por estradas que já estão há anos vamos ao campo de cima se está enterramos de um lado a intervenção foi portanto quem sobe a intervenção foi à direita e a rede antiga estava à esquerda portanto a estrada se está à direita como à esquerda está toda danificada houve uma promessa inclusive que é um amigo do senhor António Castro que a estrada seria meia faixa asfaltada essa situação foi-nos dita a nós foi dita lá a população e até hoje nem meia nem um quarto está lá como está já alertamos eu penso que a passagem eu penso que a passagem é um curso mais específico eu não estou a ter nada quem sequer os meus amigos as faixas o senhor defensor o senhor defensor ferranho mas depois não é o meu líder espiritual não também já foi já foi tratado há algum tempo depois temos a questão do estacionamento o que está a acontecer no estacionamento agora as linhas não estão pintadas e terão que ser feitas agora todo o estacionamento aqui e noutros sítios está lá o sinal a dizer que é proibido estacionar alguns até tem lá parar e estacionar a linha amarela mesmo que seja mal pintada mas toda a gente conseguia ver agora não mas conseguia que a linha lá estava e realmente era uma busca mesmo em cima mesmo em cima da curva à saída de um estacionamento realmente houve ali situações complicadas houve situações que as pessoas chamavam a polícia não sei se as pessoas adivinhavam ou não quem tinha ali estacionado quando a polícia chegava pelo menos os que estavam em cima da curva já não estavam lá mas como eu digo esperemos que um futuro seja tudo melhor e risonho e que todas estas situações sejam resolvidas bem de todos tentamos muitas não conseguimos conseguimos algumas mas o futuro virá e será muito melhor de certeza assim assim vamos apostar então muito obrigado a todos muito boa tarde já acabou o seu parecer calma amém amém senhor carnal calma calma o senhor carnal acabou a missa